E por que eu botei esse print aqui? Galera, na sexta-feira de tarde, o CoinBuilder, que é o maior canal de criptomoedas, para mim o melhor canal que existe no mundo também, tem aí mais de 1,4 milhões de inscritos no canal dele, ele falou que começou a estudar a COTE, é por isso que eu quase dobrei minha quantidade de COTE, porque esse cara aqui, todo vídeo que ele faz, se ele analisa um projeto bem, o preço dispara, e o último que aconteceu foi a Helium, a Helium ganhou 500 milhões de market cap, se a COTE ganha 500 milhões de market cap, ela dobra de preço, então eu resolvi dobrar, quase dobrar minha quantidade de COTE, para surfar essa onda aí, de ele fazer esse vídeo, ele disse o quê? Que ele está pensando em fazer, e quando você vai olhar o engajamento de tudo que ele comenta no Twitter, já está com quase 7 mil likes, e o normal dele não é esse, o normal é, sei lá, mil, por exemplo, então assim, está muito acima do engajamento. E é diferente de um hype tipo o Shiba Inu, por exemplo, né? Exatamente. Porque quem vem e conhece, vamos pegar o exemplo do próprio Elon Musk, ele foi lá e falou da Doge, se quem tivesse chegado na Doge, tivesse encontrado tudo isso que a gente falou aqui, não teria saído, o preço não teria caído. Exatamente. Exatamente o que aconteceu agora também nas listagens, né? Ela listou na Coinbase e na Huob. Bateu 50, corrigiu, voltou e estabilizou acima de 50. Mas por quê? Porque quem entrou, conheceu o projeto e falou, opa, peraí, vamos ficar por aqui. Exatamente. E aí assim, eu aumentei minha posição totalmente despreocupada, porque eu conheço o projeto a fundo, eu sei que, e aí vem minha opinião, né? Pra mim tá muito subprecificado, e aí esse tipo de marketing, isso aqui é um marketing gigantesco, né? Isso aqui, ele fazendo isso aqui, cara, é aquele negócio, se não subir o preço, pra mim tanto faz, eu tô com uma moeda que eu confio, que eu seguraria por vários anos. Então, é como se fosse assim, a chance disso aqui causar um grande, um ganho enorme de valorização na coxa, é muito alto. Então, eu tirei dinheiro do meu caixa mesmo, pra comprar, eu não tirei nem, eu tirei uma parte de minhas moedas, de minhas adas, e transformei em coxa, e aí, hoje eu tirei o restante, porque eu tava esperando a taxa da Ethereum cair, pra eu mandar meus dólares pra Huobi e comprar mais. E aí, comprei mesmo, a minha posição de coxa tava... É, eu falo que é um swing trade fundamentalista, né? Exatamente. E aquele negócio, se der errado, vira holding, não tem problema nenhum. Exatamente. A vantagem de analisar projeto é exatamente isso. Eu tô em alguns projetos... É, exatamente. Então, você vai conhecendo o projeto. Eu fiquei muito tempo na coxa, sempre olhando pros 30 centavos, 30 centavos, 30 centavos. Aí, no dia que ela bateu os 51 das listagens, foi até um seguidor que foi e me agradeceu, me marcou no Instagram, falou, pô, valeu, bateu os 50. E aí, eu falei, pô, é hora de realizar uma parte. Pode ser que ela não caia, mas pode ser que caia. Ela não caiu pro preço inicial, mas caiu ali pra 37 e tal. Cara, eu aumentei 40% a minha quantidade de coach só nesse movimento. E aí, larguei de novo. Aí, ela tá... Eu realizei novamente os 50 centavos, uma parte, visando aumentar e ela não caiu. Aí, eu falei, putz, agora só quando ela voltar pra pelo menos 50. Foi quando ela bateu lá 64 e tal. Foi, foi. Quando ela voltar pra 50, eu entro de novo. Aí, no início da live aqui, eu já... Os USDT que eu tinha separado pra isso, já viraram coach. Então, não é bem uma análise gráfica. Na verdade, é muito diferente disso. É você entender o projeto e falar, pô, peraí. Eu gosto disso aqui. Eu falo muito isso com o pessoal, que eu faço swing trade, position trade, sem análise técnica. É, exatamente. E aí, tem gente que a gente ganha, né? É, eu tô fazendo o mesmo com a... Aproveitei essa queda na Nervos. A Nervos, ela é um centavo. Ela caiu abaixo de um, cara. Aí, voltou. Agora mesmo, ela tá 0,16. Aí, agora eu tô tranquilo. Eu sei que dificilmente ela vai cair de novo. Mas se cair, realizo, compro mais e vou aumentando a minha quantidade. É isso aí. Porque quando a gente... Cara, tudo isso que a gente falou tem dois anos, três anos, no máximo. E não tem ainda aderência. Não tem ainda adoção. Por quê? Porque não começou mesmo. O foco, em nenhum momento você falou. E você não falou exatamente porque não é esse o foco. Mas o foco da coach não é adoção ainda. O foco nela é, cara, desenvolver o terreno, colocar aquele terreno fértil. Vai chegar num momento que a coach vai estar pronta. E aí, pronto, eu já digo, a GED rodando. Tudo isso rodando. Todas as questões burocráticas, como o caso do EMI, pronto. E aí, eles vão pegar isso aí que você vai falar agora, já, pra não adiantar. Mas vão pegar essa grana que eles estão aí. E vão falar assim, bom, agora vamos focar em adoção? Vamos buscar marketing? Vamos buscar parcerias, tipo, com uma visa da vida? Com uma master? Cara, aí sim a gente vai ver o preço disparar. E aí é a hora que a gente quer que chegue, né? Exatamente. E aí E aí E aí